Alguém da sua família vai fazer uma revelação, que vai chocar a todos os parentes e as pessoas próximas. Escuta que eu vou te revelar quem é essa pessoa que vai tomar uma postura, que vai deixar muita gente da tua família de boca aberta, inclusive você. É de arrepiar o corpo todo. Hoje é sábado, dia 22 de julho, a data que Deus se revela pra você através de vídeo. Não foi por um acaso, não é coincidência. Fica comigo aqui até o final que eu vou te falar. Quem é essa pessoa e o que ela esconde de vocês há anos vai te deixar de boca aberta. Meu Deus, essa revelação é forte. Digite teu nome aqui que eu vou orar por você. Me siga pra revelações de Deus todos os dias e dê o coração aqui pra me fortalecer e me ajudar. Tem uma pessoa da tua família que vai fazer uma revelação bombástica agora nos próximos dias. Escuta, porque ela não vai mais conseguir segurar, guardar esse segredo que tá roubando a paz dela. Escuta com atenção, porque você entrou agora nessa revelação porque Deus quer falar contigo. Já faz tempo que tem uma pessoa da tua casa, da tua parentela, da tua família. Essa pessoa tá diferente. Essa pessoa tá muito diferente e você sabe que é verdade. Ela não tá se reunindo mais nos finais de semana com a família. É uma pessoa que conversava muito e de repente parou de conversar. Escuta, essa pessoa, ela vai chegar e vai contar uma situação, mas uma situação tão bombástica que vai deixar todo mundo de boca aberta, inclusive você. Porque isso que aconteceu e ela escondeu prejudicou, mas prejudicou e muito a relação dessa pessoa e também o convívio dela com a sua família. Escuta, porque Deus tá dizendo pra você, lembra disso. Hoje é dia 22 de julho, sábado, a data que essa revelação chega pra você. Essa pessoa vai chegar e vai falar. Ela vai falar pra todos da família que ela tá estranha, que ela mudou, que ela tá se sentindo oprimida, tá se sentindo triste, muito triste, porque ela descobriu uma grande traição no meio da família. É de arrepiar o corpo todo, ela vai contar. E quando isso for colocado na mesa, escuta, eu tô vendo assim, Deus dando sabedoria pra você, pra você segurar as pontas, pra família não desabar. Porque tu vai precisar saber se posicionar. Porque Deus tá dizendo que é pra agir com sabedoria, com espírito de pacificação pra não sair uma briga generalizada. É muito forte. Essa pessoa vai contar que descobriu uma traição na família. E quando isso vier à tona, todo mundo vai ficar chocado. Até as pessoas próximas vão ficar de boca aberta. Só que Deus tá dizendo que é necessário expor o erro, mostrar a podridão, colocar a ferida à tona, pra que Deus cure, restaure e novamente edifique, fortaleça, coloque de pé a família novamente. É de arrepiar o corpo toda essa revelação. Então escuta que nos próximos dias, alguém próximo vai chegar pra contar um segredo e esse segredo vai ser bombástico. Vai assustar. Vai perturbar. Só que depois Deus vai curar e vai restaurar. Toma a porta.